A primeira sacada do Mobi é o tamanho, uma mão na roda para encarar o trânsito cada dia mais pesado e principalmente na hora de estacionar, né? A tampa traseira lembra do Up TSI, mas neste caso é de vidro, ponto para a Fiat! Música Disponível em seis versões, o carrinho com preço inicial de R$ 31.900 e apenas 907 quilos, vem de série com motor 1.0 e 75 cavalos, banco traseiro bipartido e um sistema que aciona as luzes de emergência em frenagens bruscas. Música Como quase ninguém vive mais sem o celular, a Fiat criou um jeito de fixar o aparelho no painel. Usando um aplicativo dá para acessar algumas informações do computador de bordo, rádio, GPS e até saber onde você estacionou pela última vez. Música As versões mais completas, que podem chegar a R$ 43.800, vem com ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro, retrovisor direito que regula o espelho nas manobras e o mesmo sistema multimídia do Renegade. A garantia segue o mesmo caminho da Pica Toro, três anos com possibilidade de ficar protegido por mais 12 ou 24 meses. Há também um pacote de revisões programadas, mas baratas, e que podem ser incluídas no financiamento. Agora, se o carrinho vale o que a Fiat pede por ele, só testando mesmo. Assim que o carro chegar em Brasília, a gente mostra pra você. Música Música Música